Vamos ver o que que mandaram pra Carol. Nanda Barroco. Carol, você acha que no BB24 você foi quem? Ah, acho que ela quer saber quem que eu sou nesse BBB de agora. Nesse de agora? É, ela tá me dizendo se eu fui quem. Por que ela tá falando foi? Parece que já acabou o programa. Não, ainda tem um tempo aí, duas semanas. É, ou acho que quem ela acha que eu pareço já saiu. Por isso ela falou, ó, te peguei. Ah, entendeu? Senti. Eu acho que eu não me parece com ninguém. Dessa edição. Dessa edição, não se identificou. Não me identifiquei. Não vou fazer isso comigo. Ah, não faça isso. Carol, você já pensou assim, se te chamassem de novo, tu voltava pra aquela casa? Voltava. Mentira! É bom assim, gente? Eu sou doida. Não, a casa é louca. É. Mas eu sou mais que a casa. Entendeu? Tu dá o nó na casa. Eu vou dar o nó na casa, porque agora eu tô entendendo como que funciona essa casa. Mas, olha, eu vou te falar, mesmo estudando, pode passar anos estudando BBB. Não sei. Fazendo coach, sei lá o quê. Vai entrar e vai dar uma tombadinha, porque a casa, as energias, as pessoas, ela te deixa meio, né? Sim. Então, eu acho que eu voltaria assim, mas eu sempre falo que eu voltaria com 50 anos. Mas, assim, com a minha idade, assim. Chique. É, chique, assim, mais madura. Serei mais madura, com novos erros, porque esse povo que acha que a gente é perfeita, vai errar. Vai. Vou errar, inclusive, continuo errando na minha vida, você também que tá me julgando. Mas o importante é não repetir os mesmos erros. Entendeu? É, é isso que você falou. Novos erros. É. Mas é um programa interessante mesmo. Eu gosto bastante, gosto de assistir. E tô aqui, assistindo, quietinha, mas tô assistindo. Tá bafo. Vem cá, você tá acompanhando o lançamento do novo álbum da Beyoncé, que saiu agora na última sexta. Sim. Que a gente tava todo mundo ansioso, né? Cowboy Carter saiu, finalmente, não sei quantas mil músicas. Mas antes de falar isso, eu quero provar pra você que eu, você e Bey e Beyoncé temos algo em comum. Você acredita? Eu acredito. Que a gente tem uma coisa em comum. Olha aí no telão. Olha isso! Eu amo! Eu fiz essa foto, sei lá. Lembrei. Não sei, faz muitos anos. Não é muitos anos. Não, uns 15 anos, pelo menos. Ah, pouco tempo. É, outro dia. Foi outro dia. E você também fez, refez a capa do álbum. Que tudo! Olha que tudo! Será que a Beyoncé viu? Nunca pensou em ver, né, gente? Será? Será que ela viu? Beyoncé, liga pra gente, cara. Vê aí, a gente curte. Gente, é muita referência essa mulher, né? Não é muita referência. Cara, eu fico muito louca, assim, como ela foi pra mim. Sim. Até hoje, é. Mas nesses últimos 20 anos, assim, muito. E pra você, ela também é? Eu também. Aprendi algumas técnicas, principalmente de... De palco, voz, assistindo o DVD da Destiny's Child, de décadas atrás. Eu peguei emprestado de um amigo meu e não quis devolver. E aí, eu assisti aquilo tanto que aquilo foi me formando. Eu fazia balé contemporâneo na época. Então, eu vi a maneira que ela dava entrevista, a maneira que ela se comportava no palco, como ela cantava, como ela segurava o microfone, a postura dela, tudo. A Beyoncé, ela é uma diva. E eu fico indignada quando outras mulheres atacam a Beyoncé, ou como a Erika Badu. Vou falar aquelas. Não só as Elia Banks, mas eu vou falar. A Erika Badu... Olha, a língua dela é um chicote, gente. Ela tá provando agora, que é um chicote mesmo. Gente, Erika Badu reclamando, falando de plágio, que a Beyoncé plagiou o cabelo dela. Gente, é ref, Erika. É ref. Até porque a Erika Badu, pra nós, ela é uma referência... Maravilhosa. Maravilhosa. Imagina pra Beyoncé. Ela, óbvio que ela é uma neve. A própria Beyoncé citou ela. Então, assim, é muito triste quando nós nos enxergamos nas outras e pega a identidade ou referência como uma propriedade. Sim.